Durante o trabalho de restauração de um templo maçônico, construído em 1864, foram descobertos inscrições e desenhos egípcios que estavam escondidos atrás do acabamento das paredes. As pinturas agora estão sendo estudadas e devem ser preservadas como um patrimônio histórico. Foi no início da reforma que as pinturas egípcias nas paredes foram descobertas. As figuras faziam parte da fachada original da loja maçônica, inaugurada em 1874. Os traços perfeitos e a técnica usada indicam um trabalho elaborado de um profissional da época. Foi uma surpresa encontrar turismo, que nós não tínhamos registro dessas pinturas aqui na loja. Então nós achamos um pedacinho da pintura e raspamos. Nas duas laterais as figuras são idênticas, só que invertidas, como se fossem espelhadas. Em cada quadro há uma mensagem. O que se sabe por enquanto é que esse composto por um homem, mulher, corda e boca significam povos na gramática egípcia. Parte das gravuras foi danificada por perfurações e reformas feitas ao longo da história do prédio. Mesmo assim, as figuras são perfeitas e mostram egípcios trabalhando em diversas cenas. As pinturas, que estavam debaixo de várias camadas de tinta, parecem que foram cobertas para serem achadas um dia. Quem trabalhou nessa parede, ela estudou muito bem o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ia desenhar. Houve, existe toda uma proporção entre as partes dos corpos. Ele usa toda a técnica usada pelos egípcios nas tumbas e nos monumentos dele, onde você tem corpos de perfil, proporções entre cabeça, tronco e membros. E isso é um baixo relevo. Usou-se tintas à base de minerais, foi feita uma têmpera, uma tinta à base de clara de ovo, sal e algumas coisas mais. E a pessoa sabia muito bem o que fazer, porque fez algo que dura e dura até hoje. O prédio do século XVII tem uma estrutura diferenciada. Não há ferro, apenas tijolos trançados, seguindo o estilo da época que era de construção de catedral. As paredes têm cerca de um metro de largura. Todo o piso e as portas são de madeira nobre. Tudo foi restaurado. Agora, a intenção é buscar profissionais para preservar essa história. Para desvendar os enigmas dessas paredes, além de especialistas, a ideia é fazer uma pesquisa minuciosa nos registros que são mantidos pela loja desde a fundação. É um patrimônio público, é um patrimônio histórico. Então nós queremos deixar isso aqui como um legado em Campinas. E estas foram as notícias de hoje. Fique agora com o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 10h para 7h da noite. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 10h da noite.